Em 12 de junho de 2024, houve lugar a declarações políticas, com o PS a defender o antigo Primeiro-Ministro António Costa. Vários partidos reagiram à sua aputativa candidatura a um cargo europeu, com o presidente da AR a ter de intervir. Na noite das últimas eleições europeias, o Sr. Primeiro-Ministro, talvez para chamar atenções sobre o resultado que estava abaixo das suas expectativas e do próprio PS, atirou para a fogueira, ainda não acabei, ainda não acabei, atirou para a fogueira o nome de António Costa. Srs. Deputados, faz parte, eu tenho que dar aqui uma indicação, faz parte do calor do debate democrático a ver estas emoções, que são boas. Portanto, faz parte da democracia e temos é que também ter um tempo a nos ouvir uns aos outros, porque senão o debate torna-se mais complicado. Por isso, vamos agora ouvir o pedido de estrangemento do Sr. Deputado, António Pinto Pereira, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que o Sr. Primeiro-Ministro atirou para a fogueira o nome de António Costa, como candidato ao cargo prestigiado de Presidente do Conselho Europeu. Eu recuso-me a aceitar a sua complacência com o exercício de cargos públicos e a mancha do envolvimento de políticos em processos de crime. Também não compreendo o apoio do PSD. Um ex-Primeiro-Ministro do PS continua mantido na mancha da suspeição de envolvimento num processo de crime, por achar que isso deve ser irrelevante. Para o mundo do vosso partido, já está no padrão da normalidade ser suspeito ou arduído ou estar relacionado com factos, põe em causa, interesse e valores do Estado, atingidos no exercício de cargos políticos. Mas esse não é o nosso padrão. O vosso paradigma de ética política é muito diferente do nosso. Nós, aqueles que vocês chamam de radicais, da extrema-direita, somos os que defendemos o país, os nossos valores, o orgulho do nosso passado, as nossas tradições, a nossa cultura de matriz cristã. A Europa que os senhores têm ajudado a criar tem permitido o contínuo crescimento da agenda ideológica ou algo de esquerda que nós combatemos. Agora que tem o apoio do PSD... Sr. Deputado, se é o próprio Chega a fazer também usar partes e depois... O João Almeida ainda não é do Chega, ainda não é. Sr. Deputados, temos uma agenda muito cheia. Eu, às vezes, tenho inveja de não ser o speaker do Parlamento inglês. Às vezes tenho inveja de não ser o speaker e dizer... Ordem! Ordem, Srs. Deputados! Ordem! Podemos deixar acabar o pedido de esclarecimento que já vai com 17 segundos de tolerância. E o Sr. Deputado não vai para a Europa, portanto não pode beneficiar o mesmo. Toleranças pedia para concluir a sua pergunta, Sérgio Chavante. Vou concluir, Sr. Presidente. Agora, junto com o PSD, porque a coligação é positiva entre o PSD e o PS, no apoio a António Costa, é evidente, aquele que durante oito anos abandonou e deixou este país no estado tolerável em que se encontra. Com a degradação das instituições democráticas, o desprezo pelas Forças Armadas, a humilhação das Forças de Segurança, o abandono dos agricultores, a falta de resposta dos tribunais, a inexistência das urgências, estou a terminar, Sr. Presidente, um desprezo total pelos nossos idosos e pelos nossos jovens a quem retiraram tudo, a esperança, o futuro, o lugar que aqui poderiam ter para viver. A minha pergunta, Sra. Deputada, é esta. Não se envergonham de escolher o nome de António Costa para o Conselho... Vai, já se compreendeu, Sr. Paulo. O que eu acho que a Iniciativa Liberal também teve um bom resultado, porque desde o início foi clara a dizer que não apoiaria António Costa. Enquanto o PSD sempre foi dúbio e agora diz que apoia, o Chega agora parece que mudou de posição, mas disse que António Costa não era um mau candidato. Disse que António Costa não era um mau candidato. Srs. Deputados, parar o tempo, faz favor, Sr. Deputado. Eu não tenho problema, como digo, comigo, podem contar até à meia-noite, uma da manhã, sem problema. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Bernardo Blanco tem de ter condições para poder fazer a pergunta com a qual já só dispõe de 20 e tal segundos. Está chegando, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É algo novo em democracia. Os candidatos dos partidos não representam os partidos. É aquilo que o Chega nos diz. De qualquer forma, o candidato do Chega disse que António Costa não era o mau candidato e que o admitia apoiar. E, por isso, o único partido que disse que António Costa não tinha reformado Portugal também não iria reformar a Europa foi a Iniciativa Libra. Pedro, escolher o candidato errado não é o meu. Srs. Deputado, faça-me a continuar. Quer terminar, Sr. Presidente, desejando um bom mandato à Sra. Deputada, com quem digamos sempre uma relação cordial, dizer-lhe que não estará livre, certamente, de escrutínio, onde teremos dois euro-deputados a escrutinar o seu trabalho, que certamente a respeitam muito e, por isso, desejar um bom mandato também. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer a todos os Srs. e Srs. Deputadas as perguntas que colocaram, dizendo ao Sr. Deputado do Chega que... O Sr. Deputado António Pinho de Pereira. Que vergonha é mesmo conseguir ter dito o que disse e fazer acusações em quem é completamente inocente, sem sequer se rir um bocadinho, porque vergonha mesmo, Srs. e Srs. Deputados, vencer o Sr. Deputado, puxar para aqui, ajudar a alimentar aquilo que, do meu ponto de vista, corrói e destrói a democracia. São suspeições. O Dr. António Costa não é erguido, não é suspeito, todo o país sabe e o Sr. Deputado também o sabe. Mas, Sr. Deputado, mas, Sr. Deputado, vou lhe dizer isto. O Sr. Deputado é advogado e eu não sei como é que as suas pessoas foram defendidas em tribunal quando consegue dizer sem se rir, sem se rir, sabendo que a pessoa não é nem suspeita, nem erguido. Isso sim é uma vergonha para a democracia. E digo-lhe também, Sr. Deputado, que com a vontade quem trabalhou lado a lado 10 anos com o Dr. António Costa, há 30 anos que acompanho a sua carreira política. E devo dizer-lhe, tudo o que fez em Portugal ao longo dos últimos 10 anos, podem discordar. Do meu ponto de vista, não coloca em momento algum o Dr. António Costa sob suspeição de nenhum comportamento que seja atacável em democracia, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista da sua vulnerabilidade. Em resumo, uma mão lava a outra, amor com amor se paga, 50 anos disto é demais, obrigada, PS e PSD.